O município já foi acordado com o município que, a partir de janeiro, a Copasa assume todo o sistema de operação, manutenção, ampliação do sistema de esgoto de Divinópolis. Com isso, todos os custos inerentes a essas atividades passarão para a Copasa. A Copasa já se organizou, já está buscando os profissionais para trabalhar no sistema de esgoto. Há oportunidade, inclusive, de aproveitamento de empregados do município que tiverem interesse e que atenderem aos requisitos da Copasa. A Copasa, na sua revisão do planejamento da ampliação do sistema de abastecimento de água para Divinópolis, nós identificamos necessidade de antecipação de algumas obras. O total dos investimentos nos próximos cinco anos é de R$ 18,5 milhões. Nós já temos hoje aproximadamente R$ 3 milhões já em obras em andamento. Quando eu destacar duas situações aqui, em especial aquela região do Tietê, ao lado do Anel Rodoviário, ali, Jardim das Acasas, que a obra já está em andamento. É uma obra de substituição de uma rede que está trabalhando com carga máxima. Com isso, estavam ocorrendo rompimentos. Então, estamos implantando uma rede de maior diâmetro e de material mais resistente. A parte alta do Jardim das Acasas, implantamos um sistema de bombeamento e estamos substituindo redes em várias regiões da cidade. São redes que já estão com a capacidade esgotada ou que estão interferindo, de alguma forma, no abastecimento. Então, é investimentos acima de R$ 3 milhões que já estão em andamento. Especificamente para a região do Padeustá, que é uma região que hoje tem sofrido muito com as interrupções no abastecimento. Então, logo identificamos essa necessidade de remodelar e de rever o sistema de abastecimento de lá. Copasa, a diretoria da empresa, nos autorizou a contratar um projeto. O projeto já foi contratado e em tempo recorde ele foi elaborado, sendo que essa semana já estamos recebendo esse projeto. Copasa, a diretoria da empresa, nos autorizou a contratar um projeto. Copasa, a diretoria da empresa, nos autorizou a contratar um projeto. Obrigado.